A liberdade é um direito para todo ser humano Todas as pessoas têm direito a ter um espaço Vida pessoal sem nenhuma interferência Um direito à vida, um direito à independência Construir ideias que definem a tua pessoa Fazer da sociedade onde vives a tua escola Direito a errar e direito a corrigir Um direito a acertar para poder progredir Tu és uma pessoa, são o teu próprio espaço E tudo que tu fazes, eles fazem comentários Amigos, vizinhos e teus familiares Metem os dedos nos teus calcanhares Não és livre, a liberdade tu não sabes sentir Mano, tudo o que fazes, eles querem saber Quando vais, com quem vais, o que queres fazer Este mundo te sufoca, não consegues respirar Vês o horizonte, não consegues alcançar A liberdade do amor, eles retiraram Não podes reclamar, a tua voz eles mataram Pensas em fugir, tuas pernas já cortaram É incrível, tua vida é controlada Pareces uma criança sem direito à palavra Os teus sentimentos não são valorizados O mundo te condena pelos teus pecados Chuvas caem em forma de pedras Um mundo tão escuro como a noite na floresta Tuas lágrimas caem como dois rios Nunca secam, mas matam teu amor vivo O direito à liberdade não se pode matar Todo aquele que é ser vivo tem direito a amar Liberdade escolha, liberdade da vida Liberdade no amor e liberdade na escrita Livre, em nome da vida Levanta, vai viver e sentir essa magia Livre, e ser herói A vida é como um filho, pois quando se tira dói Livre, em nome da vida Levanta, vai viver e sentir essa magia Livre, e ser herói A vida é como um filho, pois quando se tira dói Todo ser humano tem um estilo característico Mau, bom Ou mesmo simpático, ou simples, orgulhoso Ou mesmo antipático Todos somos livres para fazer nossa postura Fazer o nosso mapa e seguir nossa aventura Não importa o teu peso, não importa a tua altura Levanta, vai viver, mano, pois a vida é tua E tudo que chateia, ignora e não atura Sem julgar ninguém para nunca ser julgado Problemas que existem, todos nós somos culpados Definir a liberdade, é viver lá na real A vida já existe e é preciso explorar Procura compaixão e descobre essa magia Usa a tua visão e descobre que ela linda a liberdade É a forma como pensamos E sabe bem como quando amigos dão abraços Livre, em nome da vida Levanta, vai viver e sentir essa magia Livre, e ser herói A vida é como um filho, pois quando se tira dói Livre, em nome da vida Levanta, vai viver e sentir essa magia Livre, e ser herói A vida é como um filho, pois quando se tira dói Qual é a distinção que eu faço entre adaptação ao mundo e inserção no mundo? A distinção é a seguinte E na inserção, o que há é a tomada de decisão no sentido da intervenção no mundo Livre, e ser herói E aí